Música Eu juro pela lua abençoada que banhe em prata as copas do palmar Não, não jure Não jure pela lua que ela é inconstante e muda todo mês em sua órbita Para que o seu amor não seja também estável Por que devo jurar? Não jure nunca Se o fizer, jure por si mesmo O único Deus de mim é idolatria Que eu acredito Se meu grande amor Não, não jure Já que o mesmo me alegrando com o contrato de hoje Já não mais me alegra Porque foi tão rápido Demasiadamente repentino Foi como um raio que se apaga Antes mesmo que alguém diga Brilhou Boa noite Este botão de amor Já se apagou Mas pode florir no nosso próximo encontro Boa noite Ainda que um repouso são Venha ao meu seio e ao seu coração Mas Vai deixar-me assim Insatisfeito E que satisfação posso hoje eu dar Sua jura de amor Pela que eu dei E a ideia minha Antes que eu pedisse Bem que eu queria Ainda ter de dá-la E quer negá-la? Mas pra que amor? Pra ser sincera Eu queria negá-la Só pra ter o direito de te dar novamente Porque eu só anseio pelo que eu já tenho E a minha afeição É como o mar sem fim Meu amor é tão profundo Eu só posso lhe dar o que eu mais tenho Pois ambos são infinitos Ouça um barulho Tenho que ir, amor meu E aí Seminato Obrigado.